Música 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 É isso! Para o que vem, para o que vem? Tem o que? Inclusive, o sorteio foi furado. O nome do mascote é uma furada. A construção dos estados estava uma furada. A briga nos estados estava uma furada. Mais um ano? O nome oficial vai rolar agora. Lembrando que o Fez inspirou o Costelão em 2014, que também vai usar o mesmo tema. Lembrando que o ano passado o mundo acabou, mas... para o que vem, para o que vem e fazer o novo episódio. Mais um ano? Agora vamos antes com o outro. Tem um pouco de receita, né? Gostei! A galera de pé, o homem de pedaço, o homem da sua mão E a cereção, a cerebra do mar E os bicharões, o homem da minha mão E o homem da minha mão, a galera de canção A gente tem que dar um som, o homem da minha mão E a galera de canção, o homem da minha mão Não vai ter maia, caralho, castigo e rolando Que faz a rinheca puxando, é colado Quem faz é bolar, a termina e sorinheira Que mexe com o meu sol, o homem da minha mão Perú, 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 perú Sempermonte, nunca sou Perú, 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 perú Sempermonte, nunca sou Sempermonte, nunca sou Eu me denso, me faz mais sucesso Uma esperança, a gente me denso Não é Brasil, e Argentina Não é França, e Europa E Itália, e Alemanha Amém, Bolívia Com o processo da América do Norte Contra a Andina, na América do Sul México, perú, mexe com o perú Na América do Sul México, perú, mexe com o perú México, perú, mexe com o perú México, perú, mexe com o perú Na América do Sul México, perú, mexe com o perú Já foi a minha sacada Vem até o gol mais bonito da alta E a galera se não quer Se não quer a gente falar Com a galera Com a seleção Que geral vai querer ver Vai se amecer com tudo Guacaembu México, mexe com o Guacaembu México, mexe com o 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 Guacaembu México, perú, mexe com o México, mexe com o Na América do Sul México, perú, mexe com o México, mexe com o México, na América do Sul Na América do Sul Vê como é esse Como tá ensaiado, tá bonito? Eu tô muito amado fazer xixi Chegando o lugar encontrei xixi Coa no mar Pra fazer xixi Indo ao mar Encontrei xixi Chixi 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 Coa no mar Fazer xixi Fazer xixi Chixi Chegando o lugar encontrei xixi Chixi 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 Tu no mar fazer xixi Chegando lá pra ver xixi Tu no mar fazer xixi Chegando lá pra ver xixi 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 You know O que é a gravação? Abre a febre Eu tô falando de pinta de menina, rapaz. Eu te lembro. Eu te lembro de gravar, não diga o, diga brau, 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 vai no passe do brau, 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 é no passe do brau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL